Pascal Lamy, obrigada por se juntar a nós aqui na Euronews. A crise da Eurozona tem vindo a ser analisada sobre todos os ângulos e vários fatores são apresentados como sendo culpados pelos problemas. O senhor foi comissário europeu para o comércio e conhece bem esta área. Existe uma solução que aval? Penso que tão cedo não haverá uma solução definitiva. A razão para isso é que há uma transformação muito complexa do que era a Europa pré-crise para algo parecido com uma União Política. Onde mais políticas nacionais, em termos fiscais, de orçamento e questões económicas, vão ter de ser discutidas ao nível da União Europeia. De forma a haver um equilíbrio entre a solidariedade e a disciplina. Essa disciplina implica a austeridade e quando há austeridade é difícil haver crescimento. Consegue ver a austeridade e o crescimento juntos? Essa é a questão fundamental. Tem de haver uma questão de rigor fiscal, mas também uma agenda de investimento no futuro que torna a economia europeia mais produtiva e mais competitiva. Isso tem a ver com um certo número de reformas estruturais na educação, na inovação e na pesquisa, aumentando o mercado interno em áreas como os serviços. E isso, mais uma vez, só pode ser feito ao nível da União Europeia. Outro facto que tem vindo a ser debatido é um eventual encolhimento da Eurozona sem a Grécia, por exemplo. Achei-se possível? Pessoalmente, penso que se a Grécia tivesse de sair da zona euro, os problemas não seriam mais fáceis de resolver. Não acho que despedaçar a Eurozona seja uma boa solução. Pelo contrário, acredito que fortalecer a disciplina a nível comunitário é o caminho certo. Antes da Cimeira de Davos, uma das grandes questões era a das agências de rating e da degradação de nota de vários países europeus. Na sua opinião, qual é a credibilidade destas agências e por que razão cometeram erros tão grosseiros no passado? Tem toda a razão. Estas agências são organizações humanas e as organizações humanas cometem erros. A questão é saber se as agências devem funcionar exclusivamente, de acordo com os mercados, ou se deveria haver um sistema público que ajudasse melhor a prevenir conflitos de interesse. Pessoalmente, acho que faria sentido, mas isso teria um preço e será que os contribuintes europeus estão prontos a financiar uma organização destas? O professor Klaus Schwab, fundador do Fórum Económico Mundial, disse que o capitalismo tal como o conhecemos deixou de ser relevante. Acha esta frase justa? Sabemos que o capitalismo de mercado global precisa de mais regulações internacionais. Para isso, precisamos de um nível mais alto de cooperação internacional, que infelizmente, neste momento, é pouca. O grande problema que temos neste momento é que os líderes nacionais têm pouco nos bolsos. A autoridade política sofreu, em grande medida, a erosão da crise. Precisamos de mais energia política na cena internacional para que haja mais cooperação no comércio, nas divisas, nas alterações climáticas e nos temas sociais, em vez de fazerem as coisas sozinhos. Na minha opinião, essa é a prioridade mais urgente. Pascal Lamy, muito obrigado. Um abraço.